E nós entendemos então porque que a Bíblia menciona que na noite da queda de Babilônia quem estava governando não era Nabonida e sim Belsazar. E até isso foi confirmado pela arqueologia posteriormente. Porque um outro tablet descoberto mostrou que Belsazar, quando ouviu que a cidade de Babilônia tinha sido atacada, ele arrumou uma pequena milícia e tentou vir até a cidade, mas ele foi dominado, se não me engano, em Sipar, que é uma outra cidade da Babilônia, e ali ele fugiu, deixou os soldados dele e desapareceu. Outro detalhe, leia a Bíblia comigo aqui no verso 7. Uma misteriosa inscrição vai aparecer na parede do rei e o rei vai prometer fortuna para aquele que conseguir decifrar a inscrição. Olha que interessante o que diz a Bíblia. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o segundo, o terceiro no meu reino. Curioso, se você comparar esta passagem com a promessa que o rei do Egito fez para José, você verá uma coisa interessante. O faraó do Egito falou, José, você será o segundo no meu reino. Mas Belsazar promete que aquele ia ser o terceiro. Por que Belsazar prometeu que aquele que decifrasse a inscrição ia ser o terceiro e não o segundo? Porque ele era o segundo. O primeiro era o pai dele. Então quem escreveu esse texto da Bíblia só pode ter sido alguém que estava dentro da corte de Babilônia. Alguém que estava lá. Alguém que viu a história. Mas, gente, quem é cético quer ser cético até o final. Eu acho que Deus até ri do ceticismo de alguns intelectuais. Eu já mencionei em um dos lugares aí que Deus, sabe, Deus tem que ter um senso de humor muito grande. Eu não imagino Deus se exudo. Deus tem que ter um bom senso de humor. A prova maior é que ele criou a gente. O ser humano é uma piada. Eu não consigo imaginar um criador sem bom senso, sem senso de humor, criando uma criatura como o ser humano. Mas tem gente que insiste em duvidar da palavra de Deus apenas porque os olhos dele não viram certas coisas. Uma vez, uma professora ateia estava numa escola primária tentando ensinar o ateísmo para algumas das criancinhas. E a professora falou o seguinte, vejam bem, Deus não existe. Os meninos dizem, não professora, não. Vocês estão vendo Deus? Não. Então, se vocês não estão vendo Deus, é porque Deus não existe. Aí o menino, geralmente eles se chamam de juquinha. Acho que é vários juquinhos, hein? Ele levantou e falou assim, interessante, professora. Então, eu não estou vendo Deus. É, é. Então Deus não existe. É, é. Alguém aqui está vendo o cérebro da professora? Não. Então o cérebro da professora não existe. Continuando, o rei estava lá na sua tremenda festa, bebendo, vivendo tranquilamente, achando que nada de ruim ia acontecer. É outro risco que muitas pessoas têm. Cuidado, você que ainda não está no zenta. A sua idade ainda não termina com enta. Cuidado com a falsa sensação de eternidade. Nessa nossa faixa etária, às vezes nós somos tentados a acreditar que nós nunca vamos ficar velhos. Que nós nunca vamos envelhecer. Mas vai chegar um dia para nós, em que um quilo vai começar a pesar dois. Você vai tentar fazer um exame de vista e o médico vai pensar assim, que letra é essa aqui? Aonde? No quadro, que quadro? Na parede? Que parede? É a natureza falando com você. Está vendo? Você não é eterno. Cuidado. E você que já passou duzentas, cuidado também com outro problema. Eu já tenho experiência insuficiente de vida? Eu já sei o que fazer? Eu confio em mim mesmo? Cuidado com isso também. Tem gente que acha que a desgraça só vai acontecer na casa do vizinho. Vocês já notaram que as pessoas só descobrem a desgraça na vida dele quando ele já está colhendo as consequências? Todo mundo tem uma facilidade tremenda de ver o erro na vida dos outros. Má educação de filhos é muito fácil ver no filho do vizinho. Olha lá como é que o fulano trata com o filho dele. Olha lá, não é assim, não é assim. Por isso que o menino é revoltado. E você só percebe que você também errou com o seu o dia que ele já não conversa com você há mais de um ano dentro de casa. Muitos percebem que o casamento deles tendo errado é só o dia que estão assinando o divórcio. Ele nem viu como chegou até ali. Nós temos uma tremenda dificuldade de... Sabe, a sabedoria do cristão é colocar o dedo na pulsação da história. É verificar as coisas enquanto elas estão acontecendo. Não depois que elas se tornaram um fato histórico. Hoje eu fui visitar o museu do holocausto. Hoje é muito fácil chamar Hitler de demônio. É muito fácil condenar o nazismo. Mas e se nós vivêssemos na Alemanha de 1939? Nós estaríamos dizendo a mesma coisa? Hoje é fácil para vocês ter um pastor negro pregando aqui. Mas se fosse em 1885, teríamos a mesma facilidade? Ou vocês pensariam que eu também não tenho alma? O sábio é aquele que interpreta a história. O pseudo-sábio é aquele que só decora a história depois que ela virou livro. Ou documentário. Aprenda enquanto a coisa está acontecendo. Eu dei aula de ética na faculdade e eu falei, todo mundo admite que existe o racismo. Quando ele vê um documentário, um filme ou ouve uma história. Mas quando o racismo acontece aqui, na sua frente, eu sou negro, eu sei disso, as pessoas lhe falam, não é racismo. É coisa da sua cabeça, é complexo de inferioridade. Por que nós temos tanta dificuldade de ver as coisas enquanto estão acontecendo? Cuidado com isso. Tem gente que acha que o mal nunca vai acontecer para ele, que ele está com o corpo fechado. Está imutável. Que ele está impenetrável. Que a defesa dele está acima de qualquer coisa. Cuidado. O Belsasar tinha essa ideia. E de repente aparece de maneira poderosa uma mão que escreve com fogo no céu uma frase que ninguém entendeu. No início era difícil até de ler as palavras. E a mão escrevia, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ninguém podia interpretar o que significava aquilo. Eles até conheciam as palavras. O problema era o que significava aquilo. O rei chamou a várias pessoas. Ninguém pôde interpretar o sonho. Até que, por fim, a rainha mãe, que nós não sabemos bem quem seria essa mulher, qual o nome dela na história, estamos esperando algum tablete. Mas é interessante. Satanás foi colocar justamente o Oriente Médio em guerra para prejudicar. Mas Satanás faz um monte de coisa. Ele sua a camisa para atrapalhar o plano de Deus. Deus só faz assim, ó. E tudo reverte para cumprir a palavra de Deus. Esse aqui é o milagre. Por fim, aparece Daniel. Que diferença entre a posição de Daniel diante do rei agora e quando eu li ontem com Nabucodonosor. Ele não traz mais palavras de muito carinho. Sabe, tem hora que a verdade tem que ser dita olho no olho. O rei falou, ó Daniel, você pode mesmo me fazer interpretar o que significam essas palavras aqui? Se você fizer isto, eu vou encher você de presente. Você vai ser o terceiro do meu reino. E Daniel interrompou e falou, olha, rei, com todo respeito, fica para o senhor o seu presente. Eu não quero nada do que é seu. Porque o que o senhor está fazendo com as taças de Deus, isso é ridículo, rei. Com todo respeito que eu tenho o senhor por ser um rei. Sabe, irmãos, às vezes a verdade tem que ser dita olho no olho mesmo. A gente às vezes fica usando muito eufemismo. Vocês já notaram como é que nós ficamos morrendo de vergonha de falar a verdade às vezes? É lógico que você tem que tomar cuidado com o que fala. Se eu chegar para minha esposa e falar assim, pô, eu te amo! No dia seguinte ela está trocando de marido. Isso é até uma lição boa para o pessoal da música, viu? A letra pode estar correta, mas se a melodia não estiver, não adianta nada. Então você tem que saber como falar as coisas, quando falar as coisas, com amor, mas ao mesmo tempo, com firmeza. O problema é que nós, antigamente, falávamos muito a verdade na cara, sem amor. Mas hoje a gente está com muito, muito medo de falar as coisas, é um medo tremendo de ofender. A psicologia trouxe esse exagero, alguns psicólogos, não é psicologia, alguns psicólogos, trouxeram esse exagero. Não fale! Então muito pai hoje não fala com o filho o que tem que ser dito, o que tem medo de ofender. Muito pregador hoje não fala para a igreja o que tem que falar, é o tal do politicamente correto. Cuidado, eu acho que não é bem assim. Um dia chegou uma menina para mim, ah, pastor, porque era um grupinho. Ah, eu sei que tem coisa que é errada, mas a gente gosta tanto. E aí? Ah, você vai para o inferno. Ah! 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 Eu não tenho. Eu vou falar assim, não, sabe o que é? Se é a coisa mais doce de Jesus, fica tranquilo, porque ele continua fazendo as coisas erradas que você sabe que estão erradas, que Jesus vai arrumar um céu assim, mais ou menos para você, fica tranquilo, Jesus te ama, Jesus me ama, mas Jesus não é o idiota. Jesus não é babysitter. Não que eu chamei babysitter de idiota. Deixa eu me corrigir aqui, porque senão eu posso ser mal interpretado. Eu respeito muito o trabalho de babysitter. Tem que ter uma paciência de Jó. Principalmente se você descobrir que a criança que eles pediram para você tomar conta é um filhote de gorila, porque os pais viajaram para a África e você vai ficar um mês lá tomando conta. O que eu quis dizer é que babysitter, justamente por não estar cuidando do seu próprio filho, e as babysitters podem concordar ou corrigir-me se eu estiver errado, justamente por não ser o seu filho,